Bem, essa rua aqui fica entre a Via Paris e o Renascença. Agora tem uma coisa aqui que chama a atenção. E a irresponsabilidade das pessoas que jogam lixo aqui. Vejam, tá pra tomar rua. O urubu é que gosta disso aqui. Então os carroceiros também, preguiçosos. Aqui não é transbordo. Então não é correto que se faça isso. Olha aqui, tem vaso sanitário, garrafa de refrigerante, olha aqui. Aqui, ó, vaso sanitário. Viu? Pedaço de gesso. Tudo que você imaginar de porqueira tem aqui, nessa rua, que fica em frente uma horta. Vejam a situação aqui, como é que está. Então a gente lamenta profundamente. Eu vou ouvir aqui as pessoas, porque o mal cheiro é muito grande. E a gente não quer nem acreditar como é que o cidadão, rapaz, faz uma porcaria dessa jogando lixo no meio da rua pra depois culpar a municipalidade. É uma situação realmente constrangedora. Aqui tem uma horta, viu? Com uma horta aqui. Aqui tem outra horta. E você conviver com uma irresponsabilidade dessa é complicada. Meu amigo, quem é que joga esse lixo aqui? É que ninguém sabe, não. Ninguém sabe, não. Ninguém sabe. Muitas das vezes ele joga de noite aí. De noite. É de noite. Agora, é gente daqui ou gente que veio de fora? É gente daí dessa rua aí. É daí dessa rua aí. É os próprios vizinhos. Quem é que joga lixo aqui, você sabe? Os próprios vizinhos aí, desse aí rua, é tudinho aí, daqui de perto. Não é gente de longe, não. Houve responsável, quer dizer que não é gente de longe, não. Olha, isso aqui era uma rua calçada, ré de pedra. Aí o prefeito calçou, botou o asfalto pra acabar com isso. Mas o pessoal irresponsável e não tem consciência. Aí botaram, o prefeito botou um especulado de botar lixo, lá em cima daquele morango lá. É um contênio que o cara prefere jogar na rua. Aí o cara reenroga bem aqui, o contênio tá bem ali. Ele não vai jogar lá. É irresponsável, cara. A rua dessa, asfaltada, limpinha, tudinho. Isso aqui quando chove, galego, isso aqui desce, aí ó, mora meio que em frente. Aí fica tudo cheio de poiqueira nas portas da casa da rua. Então quando chove, o lixo vai pra porta das calças. A água arrasta tudo aqui. É muita irresponsabilidade. A Tieterra fez denúncia aqui no 24º, entendeu? Pra evitar, procurando as autoridades. Aí a gente joga o lixo aí. Às vezes os vizinhos aqui mais próximos, a gente mora aqui, vem e conversa com ele numa boa, entendeu? Pra poder resolver essa questão aí, deixar de jogar o lixo. Porque aqui é uma via onde passa carro, onde passa, onde passa onde, entendeu? Passa criança. Eles continuam jogando. Não só carroceiro, mas também caminhão, carro pequeno, tudo joga aqui. Isso aqui é limpado sempre. Mas o que você acha desse lixo aí? Ah, isso é uma falta de educação. O povo é horrível, né? O pessoal que faz um negócio desse, porque são os próprios moradores, né? De perto que faz isso, né? Viver de zelar pelo... E faz uma... Tá ok, meu amigo. É uma vergonha, viu? Então fica aí o nosso recado e a tristeza de constatar, mais uma vez, que a irresponsabilidade é muito grande. O carroceiro, que tá acompanhando a gente agora, meu amigo, tem um transbordo, tem um contêiner do outro lado. Então isso aqui é uma irresponsabilidade inaceitável e a população tem toda a razão de chiar. É o nosso recado.